Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês estão? Tudo certinho? Turma, estou nesse momento ainda na noite de sexta-feira. Agora terminei de editar o vídeo lá do Será Que É Bom? Já postei, mas ainda não terminei. Preciso fazer a capinha, só que agora eu preciso deitar um pouquinho ali no sofá. E eu acabei de lavar a louça, que eu jantei, e eu preciso deitar um pouquinho, porque eu estou, é sério, eu estou cansado. Deixa eu ver que hora que é aqui. Olha, onze e dez agora, turma, e o requim está aqui, ó. Ó, está ali. Deixa eu ver aqui, ó. Onze e dez. E terminei agora aqui de lavar aqui a loucinha. E deixa eu já recheitar aqui o relógio aqui, que está piscando. E olha, foi puxado o dia hoje, né? Lembra, né, que eu falei do vídeo passado. Ai, deixa eu colocar aqui, vinte e três horas. Então é onze. Onze. Pronto. Um adinho. Já joguei a água lá na frente, já está tudo ok. Ai, turma. Eu estou com uma dorzinha no meu joelho, na hora que eu agacho assim e levanto. Ai, deixa eu deitar ali. Eu estou com sono, na verdade, já. Já está batendo um soninho. Mas eu vou ficar aqui um pouquinho. E aí, quando for lá para a minha noite, eu vou, eu vou deitar. Porque amanhã eu levanto cedinho. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu fazer a capinha. Nesse sabadão, nós estamos aqui, gente. É que eu não gravei antes, porque a gente foi conversar primeiro, tomar um cafezinho. Mas olha só quem que está aqui. Ai, Maristela, gente. A Maristela é a que sempre está comentando aqui, que está sempre lá na live também. E ela é de São Paulo. E ela está aqui. Ela veio em São José. Daí, a que está no meio do caminho. E ela aproveitou para a gente se conhecer. E aí? É a mesma coisa? É a mesma coisa, né? O Dri, ele é mais alto e mais bonito. O My Love é do mesmo tamanho, mas ele também é lindo. Lindo. E é a alegria de sempre. Olha lá, ó. Alguém pode falar que eu sou lindo também, né? Não é possível. Ele é o marido dela, gente. E ali, meu amor, que a gente está ali. E aí, agora a gente foi ali no sítio, que a gente sempre fala. Ela que diz que aqui é tudo com preço de... Banhada ouro. Tudo banhada ouro. O que você achou? Então, na real, é banhada ouro. É banhada ouro mesmo. Platina ainda. Você conheceu o Chibata? Conheci o Chibatão. O Chibatão. Ela estava com vontade de conhecer o Chibata, entendeu? Conheci. E aí, de uma próxima vez, agora ele já sabe o caminho. Sim. Aí a gente marca. Sempre que eu for para São José, eu vou tomar um café com o Dri. E agora a gente vai dar mais uma vortinha aqui. E eles vão lá para São José, que é aqui do lado. Está tão longe, né, Maritana? Nossa, muito. Turma, agora nós chegamos aqui. Já tem um tempinho que a gente estava fazendo alguma coisa para comer. E agora, né, meu amor? E agora? Nós vamos, gente. Olha, não deu para gravar mais, né? Porque a gente estava conversando bastante, se conhecendo. Então, aquela hora que eu mostrei para vocês a Maristela. Davi! Abraço para o Davi e abraço para a Maristela, né, meu amor? Isso aí! Amamos! Foi maravilhoso, gente. E assim, ela já tinha combinado com a gente... Mais uma amizade concretizada, né? O virtual para o real, é isso que é importante. Isso é maravilhoso. E ela já acompanha o canal, ela falou, desde 2017. Ela mora em São Paulo. E ela acompanha a gente já há muito tempo. E desde... Igual a gente estava lá conversando, que a gente foi na padaria. Naquela padaria que a gente sempre vai, né? E comprar pão. Aí a gente estava tomando um café lá. Daí a gente ficou conversando um tempão. Aí eu falei. Que eu acho que a partir de 2019, que a gente estreitou mais, assim, amizade. E aí ela participa lá dos membros. E tem as reuniões. E... Aí ela já tinha falado que ela ia vir aqui em São José. Na casa de um amigo deles. E aí ela já era caminho. Aí ela perguntou se não dava para a gente se conhecer. Com certeza, né? É, porque São José é grudado, né? É engraçado. Então, daí a gente tomou café. Só cafézinho mesmo. Ela tomou suco. Né? Maristela. Tomou suco. E sempre a Maristela, ela faz bolo. E ela sempre faz assim. Modifica as receitas, sabe? Ela faz com farinha de aveia. Farinha de coco, se eu não me engano. Não sei se tem farinha de coco. Ela faz lá, sabe, gente? Ela vai modificando as receitas assim. E fica top das galáxias. Ela sempre tira a foto e manda para mim. Olha o seu pedaço virtual. E hoje ela trouxe. Hoje ela trouxe o pedaço real. Real, que depois a gente vai provar. E aí ela também trouxe presente, turma. Olha só para você ver. E agora nós vamos abrir. O que que é? O que que é? Olha lá, gente. Olha que bonitinha. É uma sacolinha, ó. É uma belezinha. Belezinha mesmo. Ó aqui. Ó, top das galáxias. Vamos abrir, meu amor. Vamos. É a geek. Eu acho que não tem nome assim. Acho que é... Geek. Como que é o nome? DNA Geek. Pitch. Ai, até dó de abrir, ó. É, tem um lacre. É aqui, ó. Aí ela falou assim que aqui em Jacareí tem... Aí qualquer coisa pode trocar. Mas eu não faço ideia. Gente, eu sou tão ruim de algumas coisas. Legal. É verdade. Deixa eu ver. Não tenho unha. Ush. Aí, pronto. Ai, que lindo. Olha, a gente ama. Ai, que lindo. Olha que coisa linda. Ai, que legal. Nossa, gente. Ama, ama, ama. Qual que é o símbolo desse aqui? Esse é o Capital América. Capital América. Ai, que lindo. Não, gente. Nossa, olha que coisa linda. Olha só. Muito legal. Legal, né? Muito, muito. Maristela, que lindo. Nossa, lindo. Depois eu vou provar lá. Vamos ver o próximo. Óbvio que a sacola a gente vai guardar. Ficou carinho. E a caixa também. E a caixa também, gente. Bonitinha a caixa. Nequinho. Olha, Dome-Aranha. Ai, Dome-Aranha. Amei, ó. Olha isso. Gente, show de bola. Olha aqui, que lindo. Opa. Que lindo. Lindo, amei. Da Marvel, né? É. Olha, amei. Agora eu vou provar pra ver. Pera aí só um pouquinho que eu vou colocar. Turma, olha só. Quer ver? Eu vou mostrar primeiro o My Love. Depois eu... Deixa eu virar a câmera aqui. Que cabecinha é essa? Vem cá, meu amor. Calma aí, tá? E na passarela... Né, Rex? Vamos chamar o papai. Vai. Na passarela... Não, tá ótimo. Não, ela disfarça. Maravilhoso. Vai, meu amor. E aí? Não, tá lindo. Realmente, muito bonito. Vou desfilar, gente. Ah, é. Olha lá, o Requinho pegou no pedido. Ele já vai, ele. Me chama. Então, vamos. Com você, Adriano. Vem, Adriano. Olha o Rex. Ó, aí sim, hein, maluco. E aí? Sábado, dançando lambada e dançando lambada. Olha aí, Maristela. Aí, ó. Ó o Rex buzinando também. Vai, buzina, Rex. Buzina, Quinho. Agora é sério, olha aqui. Ficou linda, né? Olha, Maristela. Linda, show de bola. Deus e Pai, que Deus abençoe. Eu vou fazer a live hoje à noite, cara. Ê, viu? Linda. Linda, linda, linda. Olha lá, Ré. Você gostou, Quinho? Olha lá, Quinho. Morde, então. Olha lá, faz o barulhinho. Faz o barulhinho. Faz o barulhinho. Não tô conseguindo pegar ele. Aí, já foi, não para. Olha aqui, ó. Faz o barulhinho. Então, morde. Então, morde o negocinho. Morde. Morde, Quinho. Foi. Foi. Gente, olha só aqui de perto, ó. Olha que desenho lindo. E a textura dela também, maravilhosa. Deu certinho. Agora, meu amor, vamos provar o bolo. Ah, claro. Calma aí que eu vou pegar, gente. Vou comer com... Então, morde. Não. Faz o barulhinho. Aqui, ó. Faz o barulhinho. Aqui, ó. Ó. O quê? O que você quer? Você quer ir lá? Lá. Cadê o barão? Cadê o barão? Então, vai lá. Vai. Vai lá, então. Mas sem bagunça. Gente, então vamos lá, porque eu vou... Ah, deixa eu falar uma coisa que eu falei nos stories, que eu fiz agora há pouco. Eu só não sei onde que tá o... Eu acho que deve estar no meu bolso. Deixa eu ver se eu acho. Eu fui comprar... Margarina. Que a gente foi lá no mercado, que eu quero fazer biscoitinho manteigado, depois eu vou fazer. E eu não queria usar a margarina que a gente tem aqui. Eu queria comprar um potinho daquele pequenininho, 250 gramas. Só pra fazer, porque vai na receita 220 gramas. Então, pelo menos eu comprava, né? E já... Enfim. Mas aí, na hora que eu vi o valor, gente, do 250 gramas, tava 5 e pouquinho. Quase 6 reais. E o de 500 gramas tava 7. Aí eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Então, eu vou comprar o de 7 reais, que é o de meio quilo, né? E acabei comprando o de meio quilo. E eu vou fazer agora o bolo. Calma aí. Não, o bolo que a Maristela trouxe. Aqui, gente, ó. Bora ver, então, aqui como que é. Cadre aí, mamãe, por favor, hein? Ah, dá para esse aniversário, ó. É, viu? Viu? Suspente. Ai, que lindo! Ai, Maristela, que bonito o potinho. Ai, é cremoso! Mentira! É bolo de fubá cremoso? Maristela, minha linda! Ai, meu Deus do céu. Olha, agora é sério. Agora quem a água, a boca, fui eu. Viu? Ai, que top! Olha isso! Olha aqui, turma. Presta atenção. Será que é bom? Será, meu amor? Gente, tem vídeo novo no canal. Será que é bom? Vai lá prestigiar a gente. Exatamente. Deixa o seu like. Olha aqui, turma. Presta atenção. Não, olha a camada de creme. Nossa, sente o cheiro. Sente o cheiro. Cadê? Sente o cheiro. Ai, vai, meu amor. Você primeiro. Tá bom? Tá bom? Então, deixa eu cortar aqui um pedacinho. Ai, deixa eu pegar um garfo. Ah, tá aqui. Deixa eu pegar aqui pra mostrar bem de pertinho de vocês. Ó, assim tô se comendo um pedacinho com a gente, tá? Olha aqui, turma. Olha só a lapa do creme. Vamos lá, Maristela. Um, dois, três e... Bocão, hein? Nossa, muito bom. Nossa, aquele mudo. Hum. Vem. Parece confete? Muitos confetes pra Maristela! Aê! Maravilhoso. Maristela, e ó... Tá lá na frente. Sem demagogia. Não é porque foi você que fez, não. Realmente tá muito gostoso. Não tá melado. Boa. Né? E a Maristela, ela sempre faz, gente. Ela substitui o açúcar refinado por açúcar demerara. Mascavo. Ela sempre fala, assim, que ela faz, assim, sabe? Umas receitas mais... Ela substitui a farinha de trigo por outro tipo de farinha. Então, assim, é muito legal. Sabe? Quando ela fala que ela modifica todas as receitas e dá super certo. Então, tá aqui a prova de que realmente... Muito bom. Muito. Muito gostoso mesmo. E tá bem geladinho, que a gente deixou na geladeira. Hum, hum. Sou de guarda. Muito bom. Bom demais. Turma, então vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo foi curtinho hoje, mas, pelo menos assim, foi de coração. Hum, hum. E foi um vídeo especial também, porque a gente tava lá, né, encontrando com a Maristela e também com o esposo dela, o Davi. Mais uma vez, muito obrigado, Maristela, pelo carinho. Pela amizade de tanto tempo já e pelo respeito que você tem por nós. E não só por, né, o My Love Eu, também o Requinho e por todos, né, que conhecem a Maristela também lá no canal, aqui no canal e no outro canal também. Então, ó, deixa o like pra gente, se você gostou desse vídeo. Chegou aqui e gostou, se inscreva. Isso. Não esquece de ativar o sininho e nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau.